Olá, tudo bem contigo? Um avô, um filho, um neto, todos num carro. Quantas pessoas no mínimo? A gente aqui tá querendo saber, no mínimo, a menor quantidade de pessoas possíveis, segundo essas informações aqui, beleza? Gente, se forem pessoas diferentes, se o avô, se o filho e o neto forem todas pessoas diferentes, então nós podemos dizer que tem três pessoas, mas isso é no máximo, no máximo, seria três pessoas, se cada uma delas forem diferentes. Mas pode acontecer do avô e o filho serem as mesmas pessoas, no carro pode ter um avô e um filho, e pode acontecer das três pessoas ser a mesma, o avô, o filho e o neto, ser a mesma pessoa, porque é tanto o avô, quanto o filho, quanto o neto de alguém. Então, nessas condições, nós podemos dizer aí quantas pessoas no mínimo? No mínimo, uma pessoa, então, letra B, uma pessoa. Inscreva aí o nosso canal, deixa aquele like aí e diga da cidade que você está nos assistindo. E aí E aí